Oi pessoal, aqui quem tá falando é o Matheus E hoje eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo do canal E é assim Então só um recadinho que tá meio bugado aqui, eu não tô tocando a tela Eu tô aqui em Spirit City Eu tô aqui no jogo Spirit City É muito legal esse jogo de velocidade A universidade já tá em 95 É muito legal Então só um videozinho Então Falou e fui